Como ficam os aposentados como eu com a reforma da Previdência? Veja, para quem já se aposentou como você ou já cumpriu os requisitos para se aposentar, a reforma da Previdência não muda nada. A reforma é necessária, isso sim, para garantir que você continue a receber no futuro a sua aposentadoria, bem como os benefícios. Previdência. Reformar hoje para garantir o amanhã. Governo Federal. Governo Federal.